Olá pessoal, meu nome é Everton, bem-vindos ao nosso canal. No nosso papo verde de hoje eu vou estar falando para vocês sobre ervas daninhas. Fiz um vídeo rapidinho para mostrar para vocês, mas no final dele você vai chegar sabendo se você deve ou não deixar uma planta crescer junto à outra. Bora para o nosso vídeo! Pessoal, no nosso papo verde de hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui rapidinho para estar passando para vocês um pouco do conceito de erva daninha. O que seria erva daninha? Erva daninha é tudo aquilo que compete por luz, nutrientes, água com a minha produção principal. Se eu tenho aqui uma rosa do deserto, tem um exemplo bem claro aqui que vieram nascer essas plantas aqui ao redor. Qual tipo de planta que configura uma erva daninha? Bom, qualquer planta. Se eu tenho aqui o vaso, tudo o que eu plantei foi para principalmente a minha rosa do deserto. Ela é a minha produção principal. E a que vieram nascer aqui, isso aqui são mudas de IP. IP é uma árvore fantástica, dá uma floração muito bonita, é uma árvore nativa. Mas aqui ela está desempenhando o papel de erva daninha. Então assim, para deixar bem claro, não é uma planta específica que é uma erva daninha. Por exemplo, aqui eu tenho aqui no meio uma tiririca. A tiririca é conhecida muito por se tratar de uma erva daninha, porque ela é muito fácil de ocorrer. Você planta feijão, planta qualquer outro tipo de cultura, você vai ter tiririca no meio ali. E a pessoa fala, ah, erva daninha, erva daninha fica com a mente muito focada para algum tipo de capim, a tiririca. Mas não, qualquer planta que é indesejada ao meu cultivo é uma erva daninha. A gente tem um exemplo até na parábola bíblica, o joio no meio do trigo. Então assim, o joio no meio do trigo desempenha o papel de erva daninha. Mas joio especificamente, se eu for plantar uma plantação de joio e nascer trigo, o trigo vai ser a erva daninha. O conceito é esse, é a sua produção principal. O que ela é? Se eu quero cultivar feijão e nascer arroz no meio, o arroz vai ser a erva daninha que vai estar no meio do feijão. Mas por que eu não posso deixar a erva daninha crescer junto? Bom, essa competição não vai ser favorável nem à planta, nem à planta principal aqui. Todo nutriente, água, luz aqui que for para essa planta, eu vou fazer uma adubação para a rosa do deserto, para floração, enfim, para poder manter minha planta bonita. Essas plantinhas aqui, elas vão estar puxando, vão estar puxando nutriente, vão estar puxando água, enfim. Vai chegar um ponto também, que a rosa do deserto aqui, ela vai fazer um sombreamento, a copa dela que já está fechando já. E essas plantas aqui, até umas com as outras elas competem, elas vão começar a estiolar. Eu já falei sobre estiolamento no vídeo, em algum vídeo meu. E o estiolamento, ele é o acumpridamento da planta em busca da luz. Ela vai se acumpridando aqui e com isso ela vai ficando fraca também. Mas então, agora, essas mudas aqui, eu vou estar retirando daqui, plantando elas, transplantando elas para os saquinhos de plantio. E vou estar aproveitando elas, para que elas tenham condição de chegar aí num porte de árvore aí, né? E é isso, pessoal. Ervas daninhas não são plantas específicas. São simplesmente plantas que competem com a nossa produção principal. Então tá aí, pessoal, trazendo para vocês aqui o resultado, né? Após o transplante aqui, das mudinhas. E tá aí, essas são as mudinhas de IP, mais de 30 mudas que deu, nem todas couberam aqui em cima. Coloquei uns pedriscos aqui de rio, para poder estar enfeitando. E ajudando também a não nascer mais ervas daninhas aqui na minha planta, né? Com o efeito da adubação, da irrigação, tudo aqui agora vai ser absorvido pela minha planta. Não por ervas daninhas. E aqui tá aí, ó, as mudinhas aí. Deixar elas crescerem aí futuramente. Tá plantando elas num local definitivo aí, para que elas possam ganhar um porte aí de árvore. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que seja proveitoso a vocês. Curte, compartilhe, comente. Tirem suas dúvidas. Mandem suas dúvidas para a gente, para que a gente possa também estar produzindo aí os nossos vídeos. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.